Olá pessoal, bom dia! Segunda-feira, começando a semana com muita animação, muita alegria e claro, o seu programa da comunidade que está aqui no ar, já contando com a sua participação pelos nossos telefones 3307-3951, 3307-3952. Você que manda o seu vídeo pelo nosso WhatsApp 99153-7959, você que manda a sua foto, fica ligado com a gente, que daqui a pouco a gente vai mostrar tudo para você. Por enquanto, vamos ao vídeo? Você sabe que a gente sempre tem mostrado para você aí os vídeos dessas crianças maravilhosas que assistem o programa e mantém contato conosco, você que tem do outro lado. Então olha só, hoje o vídeo vem da escola municipal Aristófanes, do bairro Aliança com Deus. Gente, é muito amor num quadradinho só, né? É muito amor naquela telinha do seu celular. Vamos lá conferir agora? Coloca aqui na tela para mim. Nós somos alunos da escola Aristófanes, meu nome é Clara, meu nome é Alessandra, meu nome é Kalen Steffen, o meu é Sheryl Ester, meu nome é Pérez Fernandes, Marcos Brahe, meu Eliane Vitória. Um beijo para o Marcos Brahe, meu irmão, Marcos Brahe, meu irmão, Marcos Brahe, meu irmão, Marcos Brahe. E mandou um beijo, peixinho, coração explode, beijo, peixinho, coração explode. Para todo mundo lá da escola, e olha, fecha aqui, estudem, não gazetem, não mintam para sua mãe e para o seu pai. Estudem, estudem muito, porque daí você pode escolher se você vai querer ser advogado, médico, professor, jornalista, vai ser nutricionista, o que quiser, o que importa é estudar muito, porque daí sim você vai poder escolher e traçar, olha, um caminho, show de bola. Então, estuda, cabocla, só isso que eu tenho para dizer. Walter Frota também vai trazer informações hoje, no Vivo de Hoje, para o nosso programa da comunidade, sobre fumo, cigarro. Você fuma? Você fuma? Está na hora de parar, já não era sem tempo. Hoje tem Walter Frota trazendo para a gente os riscos, o perigo e como fazer para você largar o tabagismo de uma vez por todas. Walter Frota, já estou vendo aí que tem até imagem da morte aí, né, Walter? Pois é, Marcinha, tem imagem da morte aqui atrás. Um bom dia para você, um bom dia para quem está em casa acompanhando nesta segunda-feira aqui o programa da comunidade. A gente vai trazer as informações, sim, daqui a pouco mais detalhadas sobre o dia de hoje, porque hoje é o dia nacional do combate ao fumo e é uma data alusiva para o dia municipal de combate ao fumo que está sendo realizado na rede municipal de saúde. Nós estamos aqui no bairro de Santa Itelvina, aqui na UBS, Sálvio Belota. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o dia de hoje que está sendo aí o combate contra o fumo. Eu volto com você ao estúdio. A da Walter Frota, isso e muito mais você encontra aqui no programa da comunidade. Walter vai trazer nesse dia municipal aí, mundial e municipal de combate ao tabagismo. Aí ele fala, Sálvio Belota, eu me lembro da Sálvia. Sálvia Belota, nutre do nosso querido Ivan Nascimento. Sálvia, olha o que a gente tem aqui, Sálvia. Mas a Sálvia é uma nutricionista que ela é sensata. Ai, que delícia. Ela diz, pode comer, não tem problema não. Pode comer. E o Ivan está um bandido. Quem acompanhou o Facebook na semana passada, viu que eu postei lá que ele comeu uma bolacha recheada e tal. Ele está assim, descoordenado. Sálvia, intervenha. Não, não pode? Menos? Menos? Olha, não é também assim não, gente. Não é assim não. Calma aí. Calma aí que o Ivan Nascimento está compromissado. Está compromissado. Eu confio em ti, Ivan. Eu acredito em ti porque domingo tem pesagem. Pelo amor de Deus, não me decepciona. Olha o meu olho para ti. Não me decepciona. Esse olho é o mesmo que ele faz para mim quando eu erro aqui no programa. Que eu olho e só vejo o olho. Não me decepciona. Enquanto isso, enquanto eu posso comer, né? Olha, eu posso comer esse bolo de limão. Olha, eu acho que o Salustiano faz de propósito, Salustiano e a Verônica. Eles mandam logo o bolo de limão. Aí o pior desse bolo de limão sou eu ter que dar. Quer dizer, não é pior, né, gente? Mas não vou poder comer porque é seu. Você que está assistindo o programa da comunidade pode participar. E hoje você vai levar um super bolo de limão da vovó Tereza. E quem ganhou na última semana, na sexta-feira, foi a dona Rosemary. Eles mandaram a foto, viu? A dona Rosemary Santos, lá do Santo Antônio. Eles mandaram a foto comendo esse bolo. Vocês pegaram a foto aí, Josemar? Que eu vi no grupo. Cadê a foto? Solta a foto aí rapidinho. Olha aí, ó. A neta estava fazendo aniversário. Aproveitou o bolo da vovó Tereza e já fez uma super festa, um super aniversário com o bolo do Salustiano e da Verônica. Viu só que show? E hoje nós temos o bolo de limão, o meu bolo predileto e o bolo predileto da Marina, que é a netinha do Ivanil do Nascimento. Tá aqui, olha. Pra você que tá aí do outro lado, é só ligar 3307-3951, 3307-3952 pra participar, porque a Rosemary, que não é besta nem nada, ligou, participou e levou o super bolo. Aqui o bolo da vovó Tereza, que tem no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Não se esqueçam, pra participar, só ligando. Bolo da vovó Tereza, agora premiado, não vale pelo WhatsApp, não. Ok? O WhatsApp é pra denúncia, pra você mandar beijo, mandar aquele contato conosco. Pra participar do Agora Premiado, que hoje tem o bolo da vovó Tereza, é o 3307-3951, 3307-3952. Por falar em premiação, você que tá aí do outro lado, a gente vai trazer ainda hoje pra você aí, resultado de promoção lá da Nativa. É, pessoal da Nativa, junto com o Avancar, com ele você só tem a ganhar. A gente tem hoje o resultado de premiação. Quem participou, quem é ouvinte da Rádio Nativa, fica muito ligado aí, porque tem resultado de promoção de premiação. É agora, diretor? Então, bora lá, vem aqui comigo. Vem aqui comigo, que eu tô aqui com o Lobinho já e com a Tereza. Tudo bom, Lobinho? Olá, Márcia, tudo jóia? Faz tempo que a gente não se vê, né? Nossa, muito tempo. Tem falta lá. Kátia. Kátia. Kátia Helena. De onde tirei? A Tereza é da vovó. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vem um pouquinho mais pra cá, Lobinho, por favor. Vem cá, Kátia. A Kátia que ganhou o celular. Como é que era essa promoção, Lobinho? Me explica aí. Então, Márcia, então, telespectadores, muito bom dia. A Nativa sempre dando prêmios, né? Todo dia você tem um monte de prêmios pela Nativa, 95.1. E nós estamos com uma parceria muito bacana com a Avancar. Sempre essa parceria com a Avancar sempre dá certo, sempre gera muitos prêmios. Teve aí os nossos ganhadores da promoção do Roberto Carlos que foram, assistiram o show e de quebra tiraram aquela selfie com o rei Roberto Carlos. E agora... E eu estava lá no dia que eles estavam recebendo os prêmios, eles vieram aqui no programa, ou seja, foi um must. Foi um must heaven. Ficaram simplesmente maravilhados. E hoje nós estamos fazendo a entrega nada mais, nada menos do que o kit Avancar, Márcia. Só que dentro deste kit Avancar tem nada mais, nada menos que um super smartphone presentaço da Nativa e também do Avancar. Olha só que beleza, hein? Eu vou ter que mostrar aqui, Kátia. Eu vou ter que gravar teu celular. E quem ganhou foi a Kátia. Como era a promoção, tinha que mandar uma foto, né? Exatamente. A promoção, a mecânica funcionava da seguinte forma. Você mandava uma foto para o nosso WhatsApp, no 984-55-5029, com o seu Avancar, usando em algum estabelecimento que aceite o Avancar, que são inúmeros estabelecimentos, né? E a Kátia... Kátia, comprou onde? Eu sempre abasteço com o Avancar. Sempre abastece o seu carro no posto da Avenida? Qual é o posto da Avenida? Atendo a Leixo. O Atendo a Leixo aceita a Avancar. Presta atenção você que está aí do outro lado. A Kátia é professora, recebeu a professora da Seduc ou da... Seduc Semed. Seduc Semed, né? Escola Estadual Solo de Lucena, Escola Municipal Maria Lira Pereira. Então tu tem dois Avancar, né? Não, só. Só tem um, mas ela pode ter dois, né, gente? Calma aí que o Avancar vai chegar ao município. Por enquanto, a Avancar só estava estado, né? Já passou pela Suzana, passou pela Seduc, agora está na Secretaria de Segurança Pública, porque daqui a pouquinho ela chega aos funcionários municipais. Então sempre abastece com o Avancar e foi show de bola você tem o Avancar, então. Ah, foi. Agora mais ainda, né? O que você tem para dizer para o pessoal que recebeu o cartãozinho, ou que não está querendo receber o cartãozinho aí e não desbloqueou ainda? É muito útil. Tem um aumento que acaba o nosso salário antes, no final do mês, né? E é um adiantamento. Então ajuda e sem juros. Sem juros. Olha só. Faz a entrega oficial então aí, Lobino. Muito bem, muito obrigado. Nesse momento estamos fazendo aqui a entrega oficial do smartphone da Avancar. Façam um bom proveito. Continue usando o seu cartão Avancar e participando das promoções da Nativa. Sempre. Obrigada. E a Kátia disse uma coisa que é muito certa, viu? Que eu sempre falo aqui para você que está aí do outro lado. Vai chegando o fim do mês, não tem bom, vai ficando liso. Independente de quanto você recebe, a gente vai ficando liso, liso, né Kátia? E aí o Avancar quebra um galhão, né? Muito. Adianta bastante. Adianta 20% do seu salário. Todos os meses. Muito show e sem juros. Obrigada, Lobinho. Muito show. Muito obrigado. E a gente convida a todos a continuar participando, ouvindo a Nativa e faturando prêmios que a gente vai entregar aqui contigo, Marcelo. Muito legal. A casa está aberta. Para entregar a prêmio, a gente está aqui para isso. Obrigada, Kátia. Obrigada, Márcia. Continue comprando com a Avancar, viu? Pode deixar. Com certeza, né? Vamos ali fazer uma compra. Obrigada. Vai lá fazer uma compra. 11 horas e 7 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá. Estamos preparando aí muitas coisas e muitas informações para você hoje. Principalmente, a gente vai trazer agora os destaques do nosso programa da comunidade. Fica ligado, porque hoje você vê na ronda policial. quatro homens são presos durante uma tentativa de assalto a uma loja na zona leste da capital. Durante a ação, um dos suspeitos é baleado. A gente vai trazer esse destaque para você que está aí do outro lado, principalmente para ficar esperto com relação a esses assaltos que, infelizmente, estão tirando o nosso sossego. Mas a polícia está trabalhando incessantemente para acabar com essa palhaçada desse pessoal que acha que levar as coisas dos outros é futuro. Não é. E está aí esses quatro para provar que não é. A gente traz notícias também de Parintins, direto da ilha. Banhista morre afogado no lago Uaicurapá neste fim de semana. Itadeu de Souza vai trazer as últimas informações também sobre as eleições de 2016 em Parintins. Como é que a ilha está se comportando, o que a ilha está fazendo para se preparar. E, infelizmente, traz mais esse destaque de afogamento também. Volta aqui para a capital. Olha essa notícia. Ouve essa notícia. Adolescente de 17 anos atira contra a namorada de 13. 13 anos. O crime aconteceu na madrugada de hoje. E foi na comunidade Mundo Novo, zona norte da capital. O Fred Rocha foi lá conferir direitinho esses destaques e vai trazer para a gente. E mais notícia boa. Porque o programa da comunidade é assim. A gente fala o que é sério. Fala o assunto que é sério. Mas também dá uma amenizada com notícia tranquila, legal. E Ponta Negra treme com Ivete Sangalo no lançamento do projeto. Amazônia Live, organizado pelo Rock in Rio. Palco é montado no Rio Negro. E a campanha quer ajudar na conservação da Amazônia. Olha aí. Isso e muito mais. Agora no programa da comunidade que já está no ar. Bispo. Música 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 Obrigado.